E agora? Bom, agora nós vamos tentar entender por que as mulheres, não todas, evidentemente, um grande número de mulheres, as mais carentes, banjaram para o Bolsonaro. Tem um voto que vota no Bolsonaro porque são pessoas conservadoras, acreditam naquilo. Tem o voto de raiva da corrupção dessas políticas e de tudo mais. Mas, basicamente, eu acredito que as pessoas votam por esperança. E aí entra um mecanismo que a psicanálise chama que é o mecanismo de negação, que é uma beleza como ele funciona. Sem esse mecanismo, a gente não sobrevive, já vou te dizendo. Eu gosto de usar também. Quando a situação fica muito ruim, a gente apela. É negação mesmo. Eu tenho que acreditar em alguma coisa e as pessoas estão pondo fé e estão acreditando. Porque se eu não quero votar no PT e acho que o Bolsonaro é tão ruim quanto, o que eu faço? Com o Brasil, a minha vida aqui, com o meu filho, com a minha família, com tudo. Então tem que acreditar que vai ter mais segurança, que vai ter mais violência. Mas por que é negação? Porque a realidade não é assim. Os pesquisas em relação à violência mostram que não é dano mais arma que você resolve. Em relação ao emprego, a gente não tem a mais leve ideia qual seja a proposta dele para emprego. Então elas negam isso. Porque tem que acreditar, tem que ter esperança. Eu tinha lido uma matéria interessante, acho que foi no Economist ou algum desses, que um especialista que perguntava na campanha do Trump por que que a senhora, que é uma pessoa que não compartilha dos valores morais dele, tem essas críticas, a senhora vai votar nele. Ela falou assim, é o emprego, ele vai trazer emprego. Eu falei, bom, qualquer mulher que trabalha, mas uma mulher carente que sustenta o seu lar, que hoje é um número gigantesco, ela pode dizer, não, eu prefiro mais que os meus valores morais, né? Não estou criticando, porque eu entendo perfeitamente. Eu prefiro uma coisa tranquila e que eu garanto o meu emprego. E tem isso também, a classe alta falando isso, né? Vai ser mais tranquilo, vai ter mais emprego. Tudo isso também, todos o escutam. Esse é um fator, porque é o emprego dela que sustenta a família, é o emprego do filho, é o emprego do marido. Também pode ter pesado a questão da segurança. A maioria das pessoas tem medo hoje de sair na rua, né? Dependendo do bairro, pavor. E mulher tem mais medo. Aí pode ser pobre, pode ser rica, pode ser classe média, pode ser o que for. A mulher pode sim ter pensado que, aumentando as armas, e ele sendo muito bravo e fazendo assim, dizendo que vai combater a violência, matar, arrasar, não sei o quê, a segurança vai melhorar. Isso é um mecanismo de negar a realidade. Porque qualquer pesquisa mostra que você tem uma arma, você tem mais chance de ser morto pela arma. Se ele disser que ele já foi à lua e lá estava bem, e que ele viu de lá que o Brasil ia melhorar com ele, as pessoas vão acreditar, gente. Eu acho que tem uma parcela, e os jornais têm dito isso também frequentemente, muito bem informada, que está negando, porque tem tal horror, o geriza do PD, que está negando o receio que se tem que ter do Bolsonaro. Sabe o risco que nós corremos? Mas diz que não tem risco nenhum, que a democracia está garantida. Mas esquece a história, isso existe também. Aliás, vamos parar de ficar só falando da coitada da mulher, que não consegue, que nega, que não sei o quê, porque os que sabem muito nesse país, uma grande maioria está com o Bolsonaro, não tem nada de carente, pelo contrário. A negação é frágil, gente. A negação é um mecanismo, e quando usado em demasia, ele não é saudável. Você imaginou de onde vão cair essas pessoas se esse governo for uma tragédia grega? Da onde vão cair? E a revolta que vai ser?